A segunda ponte que liga o Brasil ao Paraguai finalmente foi finalizada, mas ainda não pode ser inaugurada. Entenda o motivo neste vídeo. A Ponte da Integração conecta Foz do Iguaçu a Presidente Franco no Paraguai. Fica a 15 quilômetros ao sul da conhecida Ponte da Amizade, perto do Marco das Três Fronteiras, um lugar turístico em Foz do Iguaçu, de onde você consegue ver a Argentina, o Brasil e o Paraguai. E também perto da Yupstar, Foz do Iguaçu, a maior roda gigante da América Latina. A ponte tem 760 metros de extensão total, sendo 460 metros de vão livre estalhado, tornando ela a ponte com o maior vão livre estalhado da América Latina. A ponte possui uma largura de 16,8 metros, composta por duas vias, dois acostamentos e passeios laterais. À noite, a ponte é um espetáculo à parte. Ela possui um sistema de iluminação. Do lado brasileiro ficam as cores do Brasil, verde, azul e amarelo. E do lado do Paraguai, vermelho, branco e azul. Mas a ponte ainda não foi inaugurada, pois falta a finalização dos acessos, tanto do lado brasileiro quanto do paraguaio. A liberação da ponte da integração é aguardada com expectativa, pois a estrutura promete facilitar a conexão entre as pessoas.